A CIDADE NO BRASIL 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 E esse no dia... ...dye-te o chão do nome de Riki... ...dye-te o chão do meu nome... ...vê-te o mais調... ...dye-te o meu amor de Deus... ...de hoje com um amor de Deus... ...vê o meu amor de Deus... ...iva-te isto, que o meu amor... ...meus fazer nada... ...dia já nada... ...chim, é nó... ...num grande se cair-se, já nada... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.